Música Boa tarde pra você nessa terça-feira dia 13 de agosto, agora 1h45min, o CRN1 está começando. O projeto que autoriza o uso de armas de fogo pela Guarda Municipal está na pauta de votações de hoje dos vereadores. A proposta prevê a criação de grupamentos especiais armados. O uso não seria pra toda a corporação, portanto. A votação deve começar às 4h da tarde. Pra ser aprovado, o projeto precisa do voto favorável de 34 dos 51 vereadores. E aí, se passar, a proposta volta a ser debatida e votada em mais uma sessão entre os parlamentares. Está na hora de a gente saber como foi a movimentação nas principais avenidas da cidade mais cedo e também como fica o tempo agora à tarde. As informações você vai conferir no Minuto Cor. Música Boa tarde, Rio TV Câmara. Hoje é terça-feira dia 13 de agosto e está começando mais um Minuto Cor. Madrugada gelada na capital fluminense, os termômetros do sistema Alerta Rio registraram 9,1 graus às 4h35 da manhã no alto da Boa Vista. Essa foi a madrugada mais fria do ano e a segunda menor temperatura de toda a série histórica do Alerta Rio, que faz esse tipo de medição desde 2014. Mas, ao longo do dia, o frio deve dar uma amenizada com redução gradativa de nebulosidade e não há previsão de chuva. As temperaturas devem subir com máxima de 24 graus. E, nessa manhã, por volta das 9h, um trecho da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, precisou ser interditada após ressaca do mar invadir a pista no sentido Copacabana. Na altura do posto 11, agentes de trânsito montaram uma reversível e a comurbe foi acionada para realizar a limpeza da via. O Cor lembra que continua vigente até às 9h da noite de amanhã o aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. Ondas de até 4 metros podem atingir o litoral do Rio. Atenção redobrada, então. Esse foi o Minuto Cor de hoje. Tenha um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau. Pois é, e cariocas e turistas devem evitar os mirantes, banho de mar e os pescadores devem permanecer em terra firme até que o fim da ressaca seja anunciado. Essas recomendações são do Corpo de Bombeiros. Apesar disso, um idoso de 75 anos morreu após ser arrastado por uma onda no mirante do Leme. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Bem, a gente fica por aqui. Outras notícias do Legislativo Carioca e da cidade logo mais às 7h40 da noite no CRN2. Acompanhe a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pela internet. Obrigada pela companhia. Excelente terça pra você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto